E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sebastião Rojas e eu estou aqui para mais um hashtag Dicas do Sebá, que rola toda quarta-feira, um novo vídeo no canal do YouTube e também no site do surfmappers.com. Olha lá, não vai perder, hein? Então, galera, hoje o assunto é o que fazer com equipamento para depois que a gente usa na praia. Como é que a gente vai dar um trato na lente, no corpo da máquina, também até na caixa estanque, né? Saímos da água, o que a gente tem que fazer para manter o equipamento limpo, sem maresia, sem umidade, certo? Então, o que eu dou como prioridade, obviamente, na câmera fotográfica, certo? É sempre estar com a parte frontal limpa da lente. Qualquer lente, muito fácil pegar aquela maresia, né? Principalmente se a gente está fazendo da areia, certo? Então, vem sempre uma maresia, aquele sal em volta. Então, está sempre mantendo, pelo menos enquanto estou trabalhando, a parte frontal, checando ela, para ver se ela está sempre limpinha, para que as nossas fotos tenham a melhor qualidade possível, certo? Tem também aquelas dicas de manter sempre aqui a parte traseira, né? Que é o, não só o visor da câmera, né? Viewfinder, como também a telinha, para que a gente visualize direitinho nossas fotos. Todos os botões da câmera, parte frontal, tudo isso aqui, também tem que estar sempre dando uma limpadinha, para que a maresia, lembre-se que nós temos um ambiente altamente corrosivo, que é a praia. É tudo lindo, é tudo muito bonito, maravilhoso na vida de um fotógrafo de surf, não é? Pois é, mas se vocês soubessem quanto o equipamento sofre na praia, nas mãos da maresia, e principalmente com a ação que aquela coisa invisível da maresia causa dentro da nossa câmera, nos circuitos integrados, na parte ótica, né? Os flexíveis, tudo. Tudo, a maresia entra e a gente às vezes não enxerga, pois tem que manter muito limpinho, principalmente nos dias que tiver o vento maral, o vento que vem do mar para a praia, isso acontece muito no nosso litoral brasileiro, é muito comum, né? O vento maral, principalmente ali no Nordeste. Aí tem que tomar um cuidado redobrado, eu até diria que seria o ideal, às vezes é meio fora de mão, assim, mas uma capinha que protegesse, né? A lente e tal, o corpo da câmera, uma lente maior que você esteja usando da areia, ali no tripé, e é sempre importante evitar o excesso de maresia, porque ela vai se acumulando um dia, um outro, de repente você esqueceu de limpar naquele dia, depois a praia, chegou cansado, tinha foto para editar, acabou passando, quando viu já no dia seguinte, dá-lhe praia, dá-lhe maresia de novo e vamos com tudo, né? Mas é sempre bom parar para fazer esse tipo de manutenção, por quê? Porque senão vocês vão ter que acabar morrendo depois com uma grana na mão de um técnico, né? Então, existem formas de prevenção para que você evite que o equipamento se deteriore mais rápido. Lembre-se, a praia, o ambiente marinho, né? Ele é muito propício para destruir qualquer coisa, não é só equipamento fotográfico, quem mora perto da praia sabe disso, né? Então, a gente tem que ter sempre os maiores cuidados possíveis para conseguir uma maior longevidade do nosso equipamento. Se vocês estão fotografando um pouco, estão usando um pouco do equipamento, chega da praia, guarda ali na tua bolsinha, esquece ali um mês, sei lá, duas semanas, é a pior coisa do mundo, porque você esqueceu de limpar a tua câmera, guardou ela e deixou do jeito que está, aí a corrosão vem com tudo. Vocês começam a notar essa corrosão na parte externa do corpo da máquina, nos cantinhos, certo? Começa a dar aquela coisinha branquinha entre os botões, né? Umas manchinhas, às vezes branca, às vezes até verde, é saber, né? No contato do flash, muitas vezes acontece isso. Então, o que eu recomendo é se fazer uma boa limpeza todo dia, porque se você não sabe se vai usar amanhã, depois ou daqui a duas semanas, um mês, seis meses, pelo menos você sabe que você guardou a tua câmera limpinha. Uma outra coisa, não adianta deixar a sua câmera o tempo inteiro dentro da bolsinha dela, por muito tempo. Lembre-se que a umidade, o fungos adora não só a umidade, né? Mas a escuridão. Então, muitas vezes eu recomendo para os meus alunos, para os meus amigos, aguardarem o equipamento, de preferência, em um ambiente muito seco, mas é difícil conseguir isso para quem está sempre usando e está na praia, não é? Então, uma estufa, uma lampadinha ligada ali numa caixinha fechada, deixa entrar um pouquinho de ar só, mantém aquela lampadinha bem fraquinha, acesa, direto, que aí ela vai evitar a umidade e o fungos, né? Então, sílica gel também funciona bem, sílica desidratada é muito bom e tal. Tem várias outras formas, desumidificadores também automáticos, né? São muito bons. E o principal é estar sempre usando também. Se você não tem nada disso, vai deixar guardado na tua bolsinha aí, durante muito tempo. Tira um pouco, deixa um pouquinho no sol, um pouquinho a coisa, vai deixar torrar também o teu equipamento no sol. E depois guarda, né? Se quiser dar umas esparadinhas, mesmo sem tirar nenhuma foto, é bom, porque o obturador dá uma funcionadinha, dá ali uma chacoalhada na câmera e aí também evita que aquela umidade se deposite lá internamente nos circuitos integrados e aquilo esquente um pouquinho e o calor também ajuda a diminuir a incidência de umidade, né? E também para vocês darem uma manutenção na caixa estanque, coisa rápida, né? Saiu da água do mar, tá? Joga a água nela inteira, água doce da torneira, água corrente, aquela coisa. E se quiserem ainda fazer algo melhor pelo teu equipamento, pela caixa estanque, para que esses botõezinhos, ó, fiquem sempre molinhos, fáceis de operar, certo? Então, tudo tem que estar facinho, porque aí vocês têm ela prontinha para quando vocês precisarem, né? Vai estar tudo funcionando, certo? Então, quando vocês saírem da água, além de lavarem ali a sua caixa estanque, deixa cair bastante água ali, seja da torneira, do chuveiro, não importa. Se quiserem, melhor ainda, antes de abrir a caixa estanque para tirar a câmera de dentro, né? Para tirarem a câmera aqui de dentro, certo? Deixa a caixa estanque fechada mesmo ainda, né? Saiu do mar, não abriu ainda, deixa ali num balde, num lugar maior assim, e submersa dentro da água doce, tá? Esse tempinho de 10, 15 minutos ali, que ela fica submersa na água doce, também faz com que a água doce penetre um pouquinho aqui e ali, nos buraquinhos, nas frestinhas, certo? E vá retirando um pouco da água salgada que penetrou ali, né? Um pouquinho e tal. Por que vocês ficaram horas dentro da água? Mais de uma, duas, três horas ali fotografando dentro da água. Foi muita água batendo na caixa, muita onda, muito movimento do mar. Então, é sempre legal que deixe um pouco submersa na água doce, para que a água doce também faça a sua parte lá, expulsando a água salgada daquelas frestinhas, daqueles buraquinhos micos que a gente nem enxerga, nem sabe. Isso não quer dizer que a tua caixa vai estar vazando água, óbvio, né? A gente não quer que isso aconteça, mas se houvesse algum problema de vazamento, né? Pelo menos que fosse com água doce e não salgada, certo? Bom, é isso, pessoal. Então, fiquem atentos, fiquem ligados sempre nos detalhezinhos da sua caixa estanque, para ter a certeza que está tudo muito bem, tudo funcionando e sem nenhum problema de maresia, de sal, né? Ali, incrustado no seu equipamento. Uma outra diquinha que eu tenho, que às vezes acontece, você molhou sem querer o teu equipamento, caiu um pouquinho de água, né? Às vezes você vê que, pô, a carma molhou bastante. Se molhar de água salgada, pessoal, é terrível. Se molhou equipamento com água salgada, a melhor coisa é já molhar com água doce. Vai deixar com água salgada, é pior ainda. É melhor ter água doce, sem sal, pelo menos limpar, lavar, sem a parte externa da câmera. É terrível falar isso, mas se cair no mar, por qualquer razão, você tira rápido mesmo, mas se molhou, até o celular também. Bota uma água doce em volta, não importa. É melhor ter uma umidade doce do que salgada, concorda? E aí, depois você coloca, seca bem, pega até um secador de cabelo, mas bem de distante, assim, sem esquentar demais a nossa secadinha, depois bota dentro de um saco de arroz, que o arroz tira bastante umidade e reza para você salvar o teu equipamento, né? Deixa lá três, quatro dias dentro do saco de arroz e esquece. Não tenta ligar a tua câmera, não, porque pode dar um curto circuito e aí já era. Então é isso, pessoal. Está aí mais uma dica do que fazer com o equipamento depois da praia, né? Muito cuidado, muito carinho, porque é tudo muito caro e é tudo em dólar às vezes, não é? Quanto tempo você levou para comprar a tua lente, teu corpo de máquina e depois se não te abandonou lá, sem noção às vezes, até sem saber, e guardou na tua bolsinha lá, bonitinha, porém, com a maresia da praia, que ficou ali, que acaba secando ali, que vira sal. Equipamento fotográfico é o maior inimigo do sal, podem ter certeza. Mano, é por isso que a gente vai desistir. Desistir nunca, fotografia de surf sempre. Valeu, galera! Obrigado aí por curtirem mais esse vídeo. Eu faço com o maior amor e carinho para que vocês evoluam na fotografia de surf. Então, continue fotografando e dê ali um like no hashtag Dicas do Cebar e vamos se falando. Deixa suas mensagens. Abraço! Abraço!